Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. O negócio está se estreitando para o Barbudinho e para o Verde, né? Porque foi pedido a prisão do Verde, o cerco está se fechando para ele e a gente espera que a qualquer momento seja anunciado aí a prisão do Verde porque o que ele fez, o que ele prometeu sobre o banho de sangue, ele está cumprindo, né? E segundo os steaks, é um crime gravíssimo e pode chegar alguém lá e colocar a algema no garoto, levar para os steaks e deixar ele mofando lá por uns 500 anos, né? Então seria necessário tudo isso, mas a gente torce para que isso aconteça porque esse, nojo, nojo é a palavra menos agressiva para se dizer, né? Amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. E vamos lembrar aqui a Selic média durante os governos. FHC quase 20%, Lula 18%, depois Lula conseguiu cair para 11% com o fenômeno China, aí a Dilma 10%, aí a Dilma começou a fazer mais lambança, foi para 13%, o Temer ajeitou um pouco a casa, foi para 9%, o Bolsonaro com o Paulo Guedes fizeram várias reformas, uma equipe técnica, o Brasil entrando nos eixos, voltando aos trilhos do crescimento sustentável, 6%. E o Lula, que já está em 12%, está culpando o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, um quadro técnico, e que teve a aprovação da sua independência, uma reforma importantíssima, também sancionada pelo governo Bolsonaro, ainda bem, imagina quanto estaria o dólar se não fosse o Campos Neto lá, mas sim alguém que o Lula logo no início tivesse indicado. Então, a culpa dos juros altos é daquele que foi indicado pelo governo, e durante dois anos foi o presidente do Banco Central desse governo, com a taxa de juros Selic menor da história da redemocratização. Difícil entender a lógica esquerdista. Enquanto isso, o Bolsonaro, que queria aumentar a isenção para até 100 dólares de compra nas lojas online asiáticas, o Lula foi a contramão, decepcionou o imitador de focas, que foi bobalhão a ponto de acreditar no Lula, e tachou sim as blusinhas. Aí vem lá o tal do Johnny Kane. Parece que o pedido da Anatel, a AliExpress, vai barrar todo o produto que não tem o selo da Anatel. Todo produto eletrônico, inclusive fonte de celular, precisa ter selo da Anatel para vender no Brasil. lascou. Aí vem uma das minhas contas preferidas, a Nandex, que de tanto print salvo que tem, eu jurava que era a Renata Barreto, mas ela já me garantiu que não é ela, porque ela também tem muito print. Eu vou votar no Haddad com muita convicção, disse o mesmo Johnny Kane, numa mensagem resgatada pelo Nandex. Porque ele tem uma visão de mundo que eu admiro, além de ser um cara inteligentíssimo e gente boa para caramba. É um bom quesito para votar em alguém, para cuidar do Estado, da economia, do país. Eu vou votar no Lula porque quatro anos a mais de Bolsonaro o meu coração não vai aguentar. É sempre a questão mais emocional, mais estética, nunca racional. Votaria até no Maluf, mas nunca no Bolsonaro. Tá bom. E aí, quem planta lixo colhe merda. Quem planta vento colhe tempestade. Quem faz o L toma, taxa na blusinha, os impostos mais altos, o IVA, o segundo maior do mundo que vem aí, e claro, a Selic, os juros, a jureba, em português mais claro, subindo. O PT tá fazendo aquilo que sempre fez, como ele tem culpa de tudo de ruim no país, ele joga a culpa em quem ele quiser, ele tá jogando a culpa em Bolsonaro. E vai ficar nessa até o final. Culpa é do Bolsonaro, herança maldita, precatórios, blá, blá, blá. Tudo fake news. Tudo mentira. Números inventados. Tudo falso. Como tudo no PT. Então, meus amigos, o resultado é um só. Parabéns aos envolvidos que fizeram o L. 5,75 bateu o dólar, o real, cada vez vale menos. Né? E eu que não fiz o L, jamais faria, me lasco junto. Porque tenho várias receitas em reais. Mas, mandar dinheiro pra cá, eu já teria feito há muito tempo. Eu tenho uma grana boa confiscada pelo Alexandre de Moraes no Brasil. E, desde que ele fez isso, eu fiquei revoltado, não só porque é o meu dinheiro, eu me sinto assaltado por um marginalzinho, só que um marginal com toga, né? E com o respaldo do Estado, não sei o quê. Mas, como se tivessem batido minha carteira. E a carteira tava cheia de dinheiro. E a maior revolta era saber o que ia acontecer com o dólar e nada poder fazer. Ah, Rodrigo, você tem bola de cristal, você é profeta, nada disso. Basta saber o que é o PT e não ser um Armínio Fraga, um João Amoedo, uma Helena Landau da vida. Que são sonsos, porque bobos eles não são. Mas são sonsos. Então, a gente sabia. E esse cara que tá aí destruindo tudo, já está falando em reeleição. Pasmem, pra surpresa de ninguém, talvez, do Armínio Fraga, Helena Landau e João Amoedo. Se ficar claro que a extrema direita pode voltar, eu não vou deixar. Esse país não pode voltar a ter uma experiência macabra, como teve. Vocês achavam macabro aquilo, tirando a turma estética? Ai, meu coração não aguenta, ai, eu não suporto o Bolsonaro. Sim, mas as coisas estavam melhorando. Então, isso, pro Lula, é macabro. Agora, o Brasil ir pro eixo do mal, flertar com Ramaz, abertamente, demonizar Israel, apoiar Maduro, Selic voltar a subir, economia patinar, os impostos aumentando. Isso não é macabro, isso é lindo pro Lula. Que já está falando em enfrentar a extrema direita, de novo, o script é conhecido, a narrativa é surrada. E, de novo, eu não tenho bola de cristal, gente, não é preciso ser profeta. Qual é a chance do Armínio Fraga, da Helena Landau e do João Amoedo estarem daqui a dois anos fazendo L, de novo, pra salvar a democracia da ameaça da extrema direita? A mesma ladainha. Eu te digo, a probabilidade é 99,99%. Eu só não digo 100%, porque tem que sempre deixar uma margem pra o Armínio, pode ser um dia que levanta as pressas de um pesadelo na cama, bate a cabeça e melhora. A gente nunca sabe. O João Amoedo pode, sei lá, levar um tranco, de repente, e começar até a apertar a mão com mais firmeza, olhar no olho das pessoas, falar mais grosso, e falar, é, chega de Lula, isso não dá. A gente nunca sabe. Milagres acontecem. Então, mas é 99% de chance, ponto 99, do Amoedo falar, é, o Lula fez coisas muito ruins, inclusive com a Venezuela, não foi legal, os impostos subiram muito, mas a ameaça do Tarcísio me assusta. Ele é bolsonarista. Esse pessoal é previsível. bom, e quantas pessoas mais vão ridicularizar quem fala que existe o risco do Brasil virar a Venezuela? Ainda mais com o Dirceu e o Lula no comando. Ai, isso é coisa de reacionário paranoico, ai, comunismo da Ibope, não existe. Ai, eu sou muito sofisticado, vou empurrar a história ao lado do Cesare Batiste e do João de Deus. E a Venezuela não tem menor risco do Brasil acontecer o que aconteceu com a Venezuela. É, não vai acontecer porque já aconteceu, eu tenho pra mim que um está inspirando o outro, porque há algumas medidas do Maduro que parecem sugestão do TSE barra STF, não parece? Tipo, começar a prender a esmo pessoas na rua, falar que vai ser 15 anos de prisão pra quem estiver fazendo manifestação antidemocrática, que não aceita o resultado das eleições, que são invioláveis, disse o Dirceu ou o Barroso. Agora eu já não lembro. é difícil lembrar, porque eles falam todos a mesma coisa, né? Meu amigo Gordon matou a Paula na Gazeta, né? Lula é Maduro, Maduro é Lula. Esse tem sido o meu tom desde o início. Eu tenho escrito vários textos hoje mesmo, um na Gazeta, quarta-feira mandei pros meus apoiadores do Locals o texto que agora vai ser publicado na Oeste, ou já foi, que sai toda sexta-feira, mas meus apoiadores recebem na quarta o cinismo dos tucanos, todos esses que estão fingindo, um, que Lula era democrata e estão surpresos que o Lula tá apoiando o Maduro, dois, que o Maduro virou um ditador agora, e três, que é um caso isolado e não uma história coerente de uma vida toda em que o Lula sempre bajulou e enalteceu tiranos comunistas, pra começar Fidel Castro, mas também serve o do Gabão que ele foi lá visitar pra aprender a ficar 27 anos no poder, Hitler, que numa entrevista na Playboy ele chegou a dizer é, eu admiro pela força de lutar pelos seus ideais. Uma vez que a dissociação entre Lula e Maduro foi se tornando cada vez mais impossível, restou ao Agiprop global relativizar e até mesmo conferir benignidade ao apoio. O Lula está sendo pragmático. Ele está fazendo isso para tentar salvar a democracia. Claro, a esquerda está batendo cabeça. De um lado tem Tabata Marau, Luciano Huck, até o senador saltitante Randolfo Rodrigues que tirava foto ao lado do Maduro e o Maduro não era motorista de ônibus naquela época, era já ditador. Todos eles estão falando é, Maduro é ditador, Maduro é de direita, disse Guga Chakra, que já chamou o Maduro de populista de esquerda várias vezes. Deve ter batido a cabeça de novo. Então, tem uma divisão de estratégias aí. Alguns dizem é ditador sim, o Lula está errando. Lula está errando. Outros dizem Maduro é de direita. Só que é curioso, que é um caso único de um direitista bolsonarista que é repudiado por 100% dos bolsonaristas e reverenciado e reverenciado por 90% dos esquerdistas. MST, Dirceu, o próprio Lula, o PT da Gleisi Hoffman, China, Rússia, todos eles estão do lado do Maduro. Todo mundo virou direita, de repente, mas é óbvio que eles iam puxar essa da cartola. A relação entre chavismo e lulopetismo é historicamente muito bem documentada. Lula foi simplesmente um dos responsáveis pela chegada de Hugo Chaves ao poder na Venezuela. É o foro de São Paulo agindo. Ah, o foro de São Paulo não existe. Só tomou o poder. E Lula dizia abertamente, Chaves dirige uma Ferrari e eu um Fusca, mas ambos para o mesmo destino. Qual? Qual? Será que é um destino geográfico? Porque o Brasil e a Venezuela não estão no mesmo destino geográfico. acho que era ideológico. Qual pode ser? Se o Chaves mesmo falava Socialismo do Celco 21. Era isso. Era esse mesmo destino. O mestre Guzzo, contagem de votos por regimes autoritários é disso que Lula gosta. De novo, não há nenhuma falha de coerência do Lula aqui. Há um cinismo escancarado de tucanos, de jornalistas que fingem surpresa com a postura do Lula. Mostrou ser em público o que realmente é debaixo da máscara. Um membro de carteirinha do bando de países malfeitores que só admite a tirania como método de ação política. O Brasil está oficialmente no eixo do mal. Olha o senador saltitante que está dizendo que o Maduro é de direita. é um bolsonarista. Vai ver que ele também virou bolsonarista. Todos somos bolsonaristas, pelo visto. Luciano Huck, Tabata Amaral, todo mundo bolsonarista, de repente. Claro que isso é um teatro mequetrefe. Olha o Reinaldo Azevedo. Já deixei claro o que penso aqui. TV afirmar como faz a direita golpista que ronca e fuça que Lula nunca foi um democrata é coisa de delinquente. Olha a conta do Nandex puxando do passado e esse blog na Veja que o Reinaldo Azevedo deve implorar para a Veja pagar. É uma fonte inesgotável de refutação ao próprio Reinaldo Azevedo. Lula tem ódio à democracia. Seu mundo é a troca de favores. Toma lá da cá relações viciosas. Lula deixa claro de novo que odeia a democracia. Reinaldo Azevedo devia ser um delinquente quando escreveu O País dos Petralhas 1 e 2. Eu juro que é tão constrangedor que a gente quase sente pena desse verme porque tem algumas teses. Bateu a cabeça é sempre uma tese bateu a cabeça se vendeu ou comprou mate que é o que soviéticos fazem desde sempre. Buscam um dossiê às vezes o cara em Cuba fazendo coisas que não deve às vezes o cara assediando menores às vezes o cara sei lá tem alguma prova e aí o cara apresenta isso pra ele e fala você vai virar um defensor meu agora e o cara se sujeita a isso morre por dentro eu acho que o suicídio nesses casos são mais perdoáveis até pra um cristão do que se transformar dessa maneira eu não sei o que aconteceu com o Reinaldo mas não pode ser muito diferente de uma dessas três opções e toda Globo News Globo News a gente imagina qual seja fale um pouco sobre você sou mentiroso contratado se for na Globo News contratado né para de colocar sua ideologia nas reportagens não eles são bolsonaristas diz o Etezinho jornalista na redação eles precisam avançar com a agenda deles porque eles não estão nem aí para a realidade bom pessoal é isso aí né meu povo a taxa Selic havia sido a menor e eu já tinha visto né 6% a menor já vista por mim pela minha geração aí geração dos 35 89 geração 89 quem nasceu viu com o ex-presidente Bolsonaro o cara que mais fez o país crescer enfrentando desastres aí naturais né desastres catástrofes aí que aconteceram no mundo e o cara conseguiu fazer o país crescer conseguiu reduzir impostos foi o único que conseguiu reduzir impostos e mesmo assim não conseguiu se reeleger né por quê porque por trás pessoas fazendo cortes é induzindo outras pessoas a acreditar em coisas que não existiam né porque ele é grosso porque ele fala isso porque ele fala aquilo falar por falar o barbudinho fala muito mais né não sei o que duro não sei o que de cor não sei o que de profissão tinha uma menina morena no palco ele falou quem é o quem conseguiu ela é parente de quem tipo como se ela pra estar conseguisse estar ali em cima ela tinha que ser parente de alguém de alguma influência alguma influência pra levar ela até lá e não por méritos né méritos dela a menina sem querer querendo porque faz parte do caráter né inventou que lá no Rio Grande do Sul as pessoas que mais morreram foram negros ele nem sabia que tinha negros lá segundo ele então e é o o ex-presidente falando as coisas dessas tem mais tem mais é porque eu não consigo lembrar tudo aqui né imagina imagina se o ex-presidente Bolsonaro fosse saudado aí pelo líder do Hamas imagina o tamanho do burburinho tá vendo amigo do ditador terrorista não sei o que nós dizíamos pra vocês mas como é o barbudinho ninguém fala nada você deu felicitações e deu felicitações repudiou a morte do terrorista né o abatimento do terrorista terrorista gente vamos lá né terrorista a real não tem como você converter ele ele é terrorista o que que você faz abate ele pra que ele não abata você para ele pra que ele não para a vida de outras pessoas né é mais ou menos assim que funciona né olha o que esses caras fizeram lá em Israel olha o que eles fizeram na esquerda apoia tudo isso apoiam tudo isso porque motivo eles odeiam tanto cristãos é porque eles amam a anarquia né amam as coisas na verdade não é que eles precisam né isso pra se manter no poder eles precisam dividir pra que eles se mantenham no poder se eles não conseguir dividir a população enfraquecer de maneira nenhuma eles conseguiriam estar no local que estão e só quem conhece um canhoto vai entender tem conversa de vez em quando aí com um canhoto vai entender o quão difícil é a mente dessas pessoas é eles foram doutrinados de uma forma que o barbudinho falar que o que sai da bunda da vaca é picanha eles vão comer e vão te oferecer mas você vai falar não mano isso aí é que sai da bunda da vaca é picanha rapaz foi o barbudinho que me deu é só você ali no pasto e pegar sai da bunda da vaca a picanha vem da onde entendeu entendeu é mais ou menos assim pessoal é terrível e a Rebeca Andrade conquista mais uma medalha que se torna a maior medalhista olímpica brasileira olha 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 se não me engano é a terceira medalha né Rebeca é a que cantou a apresentação dela foi naquela música do Bolsonaro né aquela música acredita que foi proposital né não teria como não ter sido proposital e aí a Petelândia hum deve estar odilhando ela com todas as suas forças né mas é isso aí vamos ver aqui tem uma matéria aqui falando Nicolas Maduro enfrenta sério risco de prisão esperamos viu esperamos né a OEA pediu ao Conselho Internacional né pra que possa prender e se for aprovado os cara vai poder buscar ele lá e aí se ele resistir né é besteira né que aí é devastação total ele não tem drone não tem essas coisas aí pra pra querer bater de frente e os stakes tem né não precisa nem ir lá só o dronezinho vai lá joga uma chuva a água cai molha ele e ele dorme em sono profundo e aí eu